Fala família, vou falar um negócio pra vocês aqui agora, vou falar quanto que tá custando meu outfit, tá ligado moleque? Isso daqui é boneda 25 de março, tá ligado? Paguei 15 reais. Vou falar aqui pra vocês que isso aqui eu comprei em Guarujá, tá ligado? Porra moleque, cada um custou 3 reais, totalizando aqui 3, 6, 9, 12 reais. Camisa, comprei na Renner, tá ligado? Porra, 25 reais. Calça camuflada, isso aqui eu comprei na Rinhachuelo, tá ligado? Porra, 30 reais. O que mais tá faltando, moleque? Porra família, desculpa, já tava esquecendo aqui meu colar, tá ligado? Isso aqui é aço inox, revestido em ouro. Acho que custou uma faixa de 2 dólares, mais ou menos. Jaqueta, paguei mil reais. Jaqueta de reversible Supreme. Supreme Diamond de Ti, paguei 500 reais. O Cintura of White, paguei... Enfim, não vou revelar tanto, porque isso aqui a gente vai ver durante o vídeo, mas já deu pra você entender porque ele virou um meme, né? É o filho do Faustão. Esse moleque parece o Faustão Mini. Mas isso aqui é a minha sinceridade mesmo, moleque. Essa camisa aqui, ela custou muito caro, porra, porque é do Cristiano Ronaldo, CR7. É por isso que tem o número 7 aqui, do Cristiano Ronaldo 7. Quanto custa o outfit? Mano, eu nem sabia o que era outfit pra mim. Só existia outback, outlast, outlet, que comprava as roupas baratas. É outfit. Do you hear me? Outfit, repeat with me. E esses vídeos, eles viraram memes, porque chegou um pessoal lá pra perguntar, não sei onde que era, se era num evento de moda. Quanto custava cada peça de roupa? Por exemplo, quanto custa a sua camisa? Quanto custa a sua meia? A camisa da Supreme foi mil reais. É, calça da Oshua... Eu não vou aceitar que uma camisa seja mais cara do que meu sofá. O que que tem de mais nessa camisa pra custar mil reais? Eles fizeram alguma linha de rubi? Pelo menos, ó, um ponto positivo, pelo menos eu tô vendo o Michael Jackson aqui, ó. Então eu pagaria até cem reais. Mas agora não me venha com mil reais uma camiseta que eu não vou pagar. Primeiro eu compro um sofá. É, calça da Oshuaite, mil e duzentos. Puta que pariu, velho. E o tênis? Quê? Três mil e quinhentos reais? Ah, não, não, eu sei que é assim, é que eu sou pobre mesmo. Você pode estar assistindo esse vídeo e falar, não, mas o Teddy tá falando de um tênis de três mil e quinhentos e três mil e quinhentos custa minha pantufa. Então eu acho que a polêmica talvez seja até essa. De repente o pai da pessoa que tá assistindo esse vídeo demora um ano pra conseguir três mil e quinhentos reais e ela gastou em um tênis. Galera, óculos Chili Beans, paguei três nove nove. Cusse com a Dayline, parceria, um nove nove. Mano, eu acho que o povo deve olhar pra essa mulher, deve querer cuspir nela, né, o pessoal que tá aí. Porque a outra tá com oito mil reais, essa tá com mil. Vai a menina de, que dá camisa de duzentos reais, pobre. Ó, o tênis eu paguei no E-Tail, é o Vapor Max of White, o branco, mil e trezentos. Eu não sei se eu sou muito pobre, mas eu não entendo nada que eles falam. Vapor Max of the tails in the fly, in the fly, in the fly, in the fly. É, o Vapor Max of White. Mas você já sabe que o tênis é raro e tão valioso a partir do momento que ela não tem coragem nem de tirar o selo do tênis. Olha isso aí, mano. Trezentos reais. Ih, tá voltando o áudio, calma lá. Mil quinhentos. Essa corrente é da Versace, o pacote inteiro precisa três mil, então, três mil. Mano, dois mil e quinhentos é a camisa. Bolsa é um negócio muito caro. Eu pegaria muito bem esse saco de pão, colocava minha carteira, colocava o controle do ar-condicionado e ia, mano. E com esses doze mil reais, eu tava de entrada num carro. Mulher ama bolsa, eu nunca consegui entender isso, mas tudo bem, vai. Dezenove mil. Uma camiseta da fucking Welson, né, cento e oitenta, padrão. É, não, realmente, uma camisa que se chama fucking Welson, ele não deveria ter pago no máximo trinta reais. De cinto off-white, né, chegar a uns mil. Sabe aquelas fitas que você delimita uma área porque ela tá em reforma? É, o avanço foi cinquenta, a camisa foi cinquenta, é, pegue com pato foi quatrocentos e a calma foi quatrocentos e cinquenta. Sinceramente, ela gastou pouquíssimo, né, pouquíssimo, e ela tá tão linda quanto as outras. Pô, moleque, é por isso que eu falo pra vocês, moleque, que o negócio aqui ia ter personalidade, tá ligado? Porra, não vou ser hipócrita de falar que o pano não ajuda, moleque, porque ajuda, mas o negócio aqui é o carisma, a personalidade. Vamos dar continuidade aqui, moleque. Brinquinho, presente, presente também, dois palcos. Uh, mas essa roupa aqui não era daquela menina que falou que pagou duzentos reais? Decora bem essa estampa, não tira o olho dela. Agora vamos ver a Rita Lee aqui, ó. Pulse com a Deadline, parceria, um nove nove. Ela comprou isso na vinte e cinco de março, então. Legal, agora vem o rei do camarote, esse cara é muito rico, ó. Óculos duzentos doll. Doll, doll ou doll? Mil doll. Doll. Calça, mil e quinhentos doll. Relógio, sete mil doll. Sete mil dólares no relógio, meu amigo, meu amigo. Eu não sei, eu olho o vídeo, eu não me incomodo tanto. Mas o que mais me incomodou foi que doll, doll, setecentos doll, oito mil doll. O que é doll? Mil doll. Mil doll. Sete mil doll. Sete mil doll. Quarteira, mil doll. Mil doll. Eu tenho uma carteira que custa mil doll, é so fácil, já. Virou moda colocar coisa no pescoço ou era só pra mostrar que tem mais dinheiro mesmo? Porque aí daqui a pouco vai ter uma pessoa que vai botar uma barra de ouro de sete mil quilates aqui e vai andar na rua. E aí, beleza, né? Essa foi a primeira parte, né? Saiu dia vinte e seis de maio. Gerou polêmica e tal, mas não gerou tanta polêmica quanto a parte dois, que saiu há dois dias. Óculos Dolce & Gabbana, 2K, baby máscara, 400 contas. Vai no hospital que você compra uma máscara de graça. Cintinho do Off-White. Olha, de novo isso aí é a mesma coisa, os caras vai na obra, tira aquela fita e usa. Turtle Dolby, 4K. Reloginho da tia. Rapaziada, hoje eu tô usando óculos que eu peguei da minha avó, sem... Muito bom. Esse cara foi o melhor que eu tô usando, eu adorei ele. Ele falou, esse óculos aqui eu peguei da minha avó e acabou. Meia da Essence. Esse tênis é muito caro, esse tênis é muito caro. Quer ver? E o Easy Boost na faixa de uns 1.800 a 2.000. 1.800 reais um tênis? Mano, eu fui pra comprar esse tênis aí, que ele é raro, né? O pessoal fala que ele é raro, um tênis que não existe no mundo inteiro. E aí, quando eu achei pra comprar, eu fui convertendo. Eu falei, pelo amor de Deus, ou eu compro minha passagem de volta ou eu compro um tênis. Ou então eu pego um tênis e vou voando. Chazinho de camomila, 4 contos pra passar no cabelo. Chazinho de camomila, viu, Mauro, pra você passar no cabelo. Vou pedir pra minha mãe fazer pra você. Pulseirinha, mano, ganhei dando carona. Uma hippie lá em Ilha Comprida, mano. Mano, essa pulseira aqui, porra, ganhei lá em Ilha Comprida, porra. Uma hippie que me deu uma história muito louca, assim. Se eu puder contar pra vocês. Mano, Peita Califa Vibes, mano. Totalmente fora aí do que a gente anda vendo, tá ligado, mano? Kit bem simples até. Comprada na BR, 400 contos. Comprada na BR. Moleque, eu tava passeando na minha Porsche, ali na BR-145. Moleque, eu vi ali o armazém de roupa, eu parei e comprei na hora. Uma Peita muito foda. A gente vai ver a pessoa mais nova e mais rica que vocês já viram na vida. Eu nunca vi uma criança tão rica desse jeito. Que é o menino que virou meme, né? O Naruto, olha lá. O Naruto Faustão. Jaqueta, paguei mil reais. Jaqueta Reversible Supreme. Supreme Diamond GT, paguei quinhentos reais. Shoulder Bag Supreme, a Black FW-17, paguei quinhentos. Bom, até aí tudo bem, né? Conequinha Supreme, noventa reais. O cinto do Off-White, paguei oitocentos. Calça, sub, dois calos. Travis Scott. Tá começando a aumentar, ó. Paguei 1.7. Olha agora. Meia Gucci, paguei quinhentos. Olha o valor do relógio dele, ó. Relógio, Tag Royer, 30k. Para, 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 para. Você me pagou 30 mil reais em um relógio. Qual que é a função do seu relógio? Vê a hora. Qual que é a função de um relógio de 10 reais? Vê a hora. Não é possível que existe um relógio de 30 mil. Relógio, Tag Royer. É isso? É assim que escreve? Tag Royer? Tag Reor. Aí. Só o primeirinho aqui, 28 mil. Eu não duvido agora. Tem gente que nunca, nunca vai conseguir 30 mil reais na vida. É triste, mas é verdade. Meu pai, por exemplo. Eu acho que ele tem que trabalhar por 10 anos para conseguir 30 mil reais. E eu não estou nem brincando. Então, justamente por causa disso, as pessoas acham errado você ter coisas caras. Porque eles acham que você é desumilde, mas isso não tem nada a ver. E aí, o que tem que ser avaliado, na verdade, é se eles se expõem desse jeito, que é para se sentirem superior. Daí já é balaquice. Agora, se eles só estão falando o quanto eles gastaram, pô, eu não vejo problema algum. Eu não vejo o porquê a polêmica. Mas eu posso ser sincero com você rapidinho. Eu não vou te achar mais foda só porque você tem um relógio de 30 mil reais. Vamos combinar. Mas eu, Ted, não vejo nada demais dos moleques serem ricos, gastarem dinheiro com roupa. Gasta mesmo, ganha mais. Tomara que seu pai fique mais rico e você tenha muito mais sucesso. Eu torço muito por você. Mas, enfim, é isso aí. Muito obrigado. Clica no gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal. Aproveita e assiste esse último vídeo, que ficou muito legal também. Eu li os comentários mais bizarros do YouTube. Então, clica aqui. Você vai gostar pra caramba. Um beijo pra vocês, gente. Até o meu próximo vídeo, moleque. Tá ligado? Eu com o meu outfit aqui super foda. E tchau, la, 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 la. Tchau, tchau, tchau.